Fala aí família de loucos por Drael. Pessoal, eu fui na casa de um cliente, mais uma vez eu vi aquela história, né? Pô, mas a parede não vai ficar frágil? Eu posso realmente pendurar essa porta nessa parede, né? E eu fui mostrar esse vídeo, esse vídeo que você vai ver aqui agora, tá bom? Quando o teu cliente te perguntar se Drael aguenta peso, pega esse vídeo e mostra pra ele. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá ok? Se inscreva no canal e deixa aí seu like. Um abraço família de loucos por Drael, bora pro vídeo. Aqui é a placa hábito, tá? Show de bola. Aqui tem uma cadeira, pessoal. Essa cadeira não vai até o piso, conforme vocês podem ver, né? Ela não vai até o piso. E olha como essa cadeira tá presa, tá? Aqui tá aberto justamente pra você ver. Porque ela tá com parafusos, ó. Não tem bucha, pessoal. Tá com parafusos aqui, ó. Mas não tem nenhuma bucha e nem está presa no perfil. Ela não tá presa no perfil, ela tá presa direto na placa. Na placa, perdão, na placa. Tá presa direto na placa, tá? E eu vou pedir aqui um amigo aqui pra sentar aqui, tá? Pra que você veja que ela aguenta peso. E aí, Rony? Essa placa aí, ela aguenta realmente ou não aguenta, cara? Ativamente, eu tô meio fora de forma. Eu tô pesando 85 quilos. 85 quilos, tá, galera? 85 quilos. Vamos ver se essa cadeira vai aguentar ou se o Rony vai aparecer na pegadinha do Faustão, né? Olha só, eu tô sentando. A placa suporta o meu peso todinho. Cara... Tô até dando uma forçadinha aqui, ó. Aí, ó, pessoal. E ele tá balançando, tá? 85 quilos aí pra calar a boca de vez de quem acha que o Draon não aguenta peso. Tá? E detalhe, ela aguenta até 120, tá? Ela aguenta até 120 quilos direto na placa, né? Isso aí, até 120 quilos. Até 120 quilos direto na placa, pessoal. Aí, a gente indica essa placa pra não usar o reforço, tá? Pra sustentar ela na parede. Se a pessoa quiser pendurar um armário de cozinha... Tudo, você pode colocar a prateleira, fazer divisória pra igual aquela estante ali, por exemplo, e colocar as coisas nela aí que ela não vai cair, não. Show de bola. E ela, lembrando também que ela é RU, tá? É resistente à umidade também. É resistente à umidade também, pessoal. Então, é uma placa show de bola aí pra você que não conhece, tá? Um abraço aí, loucos, por Draon. Um abraço aí, ó. Tchau, tchau.